Fala aí galera, estamos aqui no Walmart hoje aqui, no Walmart aqui na cidade de Miami Queria mostrar um pouco o preço das coisas aqui pra vocês, departamento de beleza pras mulheres cosméticos Oi gente, o que aconteceu? Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. isso é mulherada não sei falar bem o que eu tô vendo aqui no vídeo aqui, mas é mais ou menos isso aí eu quero mostrar mais ou menos o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal, até o próximo vídeo valeu, um abraço, tchau, tchau